E, Prisco, Joesley Batista, um dos donos da JBS, está no Brasil para testar depoimento. É, já era bom, já era tempo que ele viesse para o Brasil. Nós temos até uma tela também aqui, não é isso, Grazi? Ali está, belo e formoso, muito elegante, barba bem feita, cabelo bem aparado. Chega da Ásia. Ele foi para a Ásia porque, segundo ele, ele e a família estão sendo ameaçados. Outra conversa mole, ele precisa voltar para o Brasil para prestar contas. É inaceitável o acordo do Ministério Público em torno da delação premiada do presidente da JBS. Sem tornozeleira, sem condenação, sem prisão, sem se a ser afastado da presidência da sua empresa, podendo viajar com seu passaporte, que é isso. E isso foi aprovado pelo ministro Edson Fachin, que foi assistido, antes de chegar a ministro do Supremo, por avião da mesma JBS, foi assistido por executivos da JBS que o introduziram no Congresso para conquistar apoios e ser aprovado na sabatina do Senado da República. Como isso? Diante dessa suspeita do relator da Lava Jato no Supremo, Fachin, o Supremo precisa convocar o plenário para se manifestar. E não pode aceitar essa delação. Esse cidadão precisa responder pelos crimes que cometeu, antes e depois da delação, inclusive na compra de dólares e também na venda de ações em alta para depois comprar a preço de banana. E não há mais.